Parmeira com emoção 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 Gol do Palmeiras, que coisa linda de chute do Rafael Veiga na gaveta, se tivesse uns 5 João Paulos ali, não dava para pegar, que linda batida, de canhota no ângulo, ampliando o placar, ampliando a sequência. Você está revendo aí, não gostou da passadinha de pé em cima da bola e perdeu a esportiva. Escutou a bola ali o Nonato, espirrou, ficou com o Rafael Veiga, fez uma filinha, olha, você lembrou do Denilson contra a Turquia? O Veiga tromba, acabou dando um pouco de sorte, a bola voltou para ele, Veiga arriscou, golaço! Gol! Veiga em dois filhos e vinte e três, em grande estilo, percebeu o Rafael Pascoal fora do gol, mandou de pé esquerdo. Vai dar combate no Luan mais uma vez, puxou, ganhou mais uma vez o Luan. Tá bonito, tá bonito, tá lindo, tá obrigado, tá obrigado. Tá disputado. Olha, 30 segundos de terror, festival de gentilezas ali. Nossa Senhora! Trabalhou pelo lado direito, bateu para o gol, no meio do caminho, corte, o chute do Rafael Veiga, para o gol! Rafael Veiga! De Rafael Veiga, esbanjando o seu futebol, olha só com aquele... Puxou, faz a inversão, que bolão, para Dudu, Dudu rolou, para trás para o Veiga, bateu na primeira, na segunda! Gol! Luiz Adriano, desarmado, voltou para o Rafael Veiga! Gol! Gol! Dominou, rolou, para quem vem de trás, vem a partida! Gol! É isso aí! Não pare, não pare, não pare! Mas vou mandar, tem meu último... Ui! 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 Vamos mandar, ui! Ui! Passou o Rafael Veiga, é para ele, bateu para o gol! Gol! Golmeiras! Rafael Veiga! Zé Rafael foi embora, um tanque, deixou para trás o Daniel Alves! A área fez o cruzamento de primeiro e o Rafael! Gol! Rafael Veiga! Gol! Que linda bola para o Veiga, ele não perde, ele não perde, ele não perde! Gol! Solta por aqui, vem o Palmeiras! Gol! Vindo mais uma vez o Mike, levantou a cabeça o Mike, faz um toque atrás, olha a batida! Olha a bola longa, Mike, entrou sozinho, tocou para trás, olha o chute e o gol do Verdão! A ativa é para sair lá de trás, São Paulo se complica, olha o Palmeiras com o Veiga, pode fazer o quarto! Gol! Do Palmeiras! Do Palmeiras! O bravo tem nome! Rafael Veiga de novo! E aí Música Música Não parem, não parem, não parem Mh eu vou matando até o sexto Música 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 Eu vou mandar Weee Weee Transcrição e Legendas por Quintena Coelho